O que tenta o desafiar Imaginação, teu nome é Deus Não tem como ninguém decifrar Pagação não pode explicar Mas eu sei que Ele é tão capaz Quando Ele quer faz e desvaz O mais forte e o mais poderoso é Teu nome é Deus Quando Deus falar A terra toda estremece Se Ele ordenar Todo lhe obedece Quando Deus falar A terra toda estremece Se Ele ordenar Se Ele ordenar Todo lhe obedece Tua unção vai descer O Teu poder vai surgir Tua unção vai descer De glória em glória aqui Tua unção vai descer O Teu poder vai surgir Tua unção vai descer De glória em glória aqui Se é mais forte do que um furacão No deverio, caminhando em sua mão Tudo que tenta o desafiar Não demora logo vai ao chão Está além de qualquer imaginação Teu nome é Deus Não tem como ninguém decifrar A marcação não pode explicar Mas eu sei que Ele é tão capaz Quando Ele quer, faz e desvai O mais forte e o mais poderoso é Teu nome é Deus Quando Deus está lá A terra toda estremece Se Ele ordenar Todo lhe obedece Quando Deus está lá A terra toda estremece Se Ele ordenar Todo lhe obedece Tua unção vai descer O Teu poder vai surgir Tua unção vai descer De glória em glória aqui Tua unção vai descer O Teu poder vai surgir Tua unção vai descer De glória em glória aqui Tua unção vai descer Tua unção vai descer